Depois do mistério eu vou, os guerreiros de Cristo cumprimentam a igreja da paz do Senhor, amém? Hoje né irmãos, vem falando de transformação, então os irmãos estão presenciando aqui a transformação na vida de cada um de nós que estamos aqui e fomos transformados pelo poder da palavra de Jesus Cristo, éramos pessoas que estavam perdidas nas drogas, mas Deus está nos transformando e no versículo 5 vem falando, a mãe de Jesus fala, fazeis tudo quanto ele vos disser, é o que eu falo para os irmãos, fazeis tudo o que ele vos disser e verá a transformação na sua vida, vamos estar louvando um hino de composição minha mesmo, juntamente com um grupo que fala porque o nome dele é paz na minha vida, eu não sei como está a sua vida, mas qual dos guerreiros hoje, levanta a mão que tem paz na sua vida aí hoje nós temos paz na nossa vida pelo sangue de Jesus Cristo Glória a Deus 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 Preciso te dar me alcançar Meu Deus, por favor, te me escutar Preciso reverter essa situação Está bem no meu coração Preciso te dar me alcançar Meu Deus, por favor, te me agitar Meu coração, santão, sem parar Meu mundo vai ser que vai se assaltar Deus, abra pra mim Me faz sentir a tua paz na minha vida A tua paz na minha vida Ó Deus, olha pra mim Me faz sentir a tua paz na minha vida 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 Ao morre na minha vida Ano mal na minha vida Eu amo da minha dimulação E Deus acalma o meu coração Errou mas hoje em dia o que eu mudei E todos os meus problemas eu mudei Eu amo da minha dimulação E Deus acalma o meu coração Errou mas hoje em dia o que eu mudei E todos os meus problemas eu mudei Eu amo da minha dimulação E Deus olha pra mim Me faz sentir a tua glória E a minha vida O mundo vai te ajudar Ah, eu, olha pra mim E vai sentir, uma carinha de Deus Uma carinha de Deus Oh, na, 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 na Uh, 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 uh Nós vamos reclamar na continuação E Deus vai formar o seu coração Trazer paz pra sua vida A Deus está trazendo paz pra nossa vida Nós éramos todos articulados Perdidos no mundo da droga Mas Deus, Deus é maravilhoso O que eu vou fazendo Como é que tem que ser feito Mas nessa comunidade Nós precisamos de ajuda de vocês E os pessoas que estão em guarda Me sentindo detalhes E nós somos colégios Uma geração de lindas andradas Nós somos a mesma noite Somos colégios Uma geração de lindas andradas E as pessoas que estão em guarda Olha que a paz da vida A vida dela está através de mim Divide em você Amor, olha pra mim E faz mentira Toda minha vida 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 Toda minha vida